Pessoal, vamos falar sobre o caso de fraude em cadastros do auxílio emergencial. E, na verdade, eu vou falar sobre isso porque eu quero fazer uma ligação com o problema da eleição. Essa notícia foi sugerida por vovó e disse que iria ver coisas. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o TCU identificou fraude em 78 mil supercentenários no Brasil. O país teria 78 mil pessoas vivas com mais de 110 anos de idade. Olha que coisa maravilhosa, né? Não preciso explicar para vocês como é que funciona isso. Vovô recebe lá o Bolsa Família. Vovô morreu. Caramba, se a gente avisar no banco que vovô morreu, a gente vai parar de receber o Bolsa Família. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem o cartão do banco aqui, a gente sabe a senha do vovô, a gente fica recebendo o Bolsa Família, enterra o vovô lá e não avisa no cadastro do Bolsa Família que ele morreu. Pronto. Resolvido o problema, né? Lógico, muita gente faz isso. E, na boa, como é contra o governo, tem que fazer mesmo. O que se puder fazer para tirar dinheiro do governo está ajudando a liberdade. Errado é você pagar imposto. Dar dinheiro para a máfia é errado. Tirar dinheiro da máfia é positivo. O pessoal às vezes fala assim, não, mas você é libertário, mas usa o SUS. É, não, tem que gastar mesmo. O máximo que você puder usar de recurso do governo é melhor. Quanto mais você puder tirar dinheiro do governo, mais você esvazia a possibilidade do governo usar violência contra outras pessoas. E tem que sonegar, não pode pagar imposto. Porque quando você dá dinheiro para a máfia, você está aumentando a capacidade dela de usar violência contra outras pessoas. Então, o caminho é esse mesmo. Eu acho que está super certo o pessoal que faz isso. Acho lindo ter 78 mil supercentenários no Brasil. Apesar de que, segundo diz esse grupo de pesquisa na Califórnia, só existem 29 pessoas no mundo com mais de 110 anos e apenas uma aqui no Brasil. Então, pelo menos, só tem 77.999 pessoas fraudando o sistema, pelo visto. Mas é isso daí, né? Então, fizeram essa varredura e tem aí esse cadastro. Repara que é uma coisa bastante, é uma coisa meio óbvia, né? Você deveria ter uma ligação. Porque, veja, quando uma pessoa morre, você tem que fazer todo um procedimento. Tirar atestado de óbito, não sei o que lá. Não é uma coisa simples, né? Você pode, de fato, só enterrar a pessoa. Mas, num cemitério legítimo, eles vão exigir de você um atestado de óbito e coisa e tal para fazer aquele enterro, né? Enfim, o fato é, o Brasil é um país grande. Tem muita cidade no interior. Que, meu amigo, se morrer alguém e você enterrar no quintal de casa e coisa e tal, ninguém fica sabendo que morreu, né? E, para muitas famílias no interior, esse Bolsa Família é uma coisa que faz uma diferença danada. Bolsa Família, hoje em dia, se não me engano, está em torno de R$190, R$200 por mês. É uma merreca para quem mora em cidade, Rio de Janeiro, São Paulo. Não dá nem para tomar um picolé na esquina. Mas, para muita gente no interior do Brasil, é suficiente e é uma coisa que faz diferença no dia a dia. Então, é isso aí mesmo. Identificar esse monte de gente com mais de 110 anos CPF irregular. Ou seja, a pessoa vai lá e regulariza o CPF para continuar recebendo o Bolsa Família, o benefício do governo. Bom, mas o ponto disso daqui, é óbvio isso daí, como vocês sabem, do ponto de vista de libertário, está lindo de morrer, tem que fazer mais disso. Quanto mais o pessoal tirar dinheiro do governo, melhor. Mas, isso aqui chama atenção para um outro aspecto que é muito importante. Que é o que eu falo para o pessoal. Tem muita gente que fala que o problema da eleição, a questão de fraude, a coisa de tal, na contagem, na urna. Eu já falei para vocês várias vezes. Esse é o menor dos problemas. Por quê? Porque quando está todo mundo olhando para a coisa, é muito difícil ter fraude. E quando eu falo todo mundo, não é todo mundo só de fora. É todo mundo lá no TSE mesmo. O pessoal que está ali, está todo mundo interessado também. Com certeza tem gente bolsonarista lá, como tem gente lulista, como tem gente cirista, morista. Tem gente de tudo quanto é tipo lá. No final das contas, está todo mundo vigiando para não ter fraude. O momento da contagem é um momento muito vigiado. Então, não é que seja impossível ter problemas, Mas a verdade é que, como tem muita vigilância, a chance de um problema é muito pequena. O problema maior em eleição, a fraude maior em eleição, é cadastro. É antes. É pessoa morta que está votando. É pessoa que vendeu o título de eleitor para outro votar no lugar dele. Enfim, esse tipo de coisa é que realmente você tem. De novo, principalmente no interior do Brasil, que você tem um controle menor e coisa e tal. Tem mais possibilidade das pessoas fazerem esse tipo de coisa. Ali que você tem, de fato, problemas aqui no Brasil. Transferências de título. Esse negócio de votação no interior é mais complicado realmente. É longe. Hoje, o pessoal às vezes tem que pegar carona para ir votar. Aí tem gente que oferece carona por voto. Enfim, a quantidade de esquema que tem no cadastro de eleitores é que é preocupante. E veja, isso foi também um dos pontos centrais lá nos Estados Unidos. Como vocês sabem, eu achei certamente a eleição americana muito estranha. Mas ao passo que o pessoal estava desconfiando de não, que contou o ballot duas vezes lá na máquina. Isso não faz sentido, porque o ballot tem um número de série. A máquina registraria aquele mesmo número de série e não contaria duas vezes. Provavelmente passou duas vezes por erro de leitura e coisa e tal, mas não contaria duas vezes. Agora, o grande problema na eleição americana foi muito claro. Foi envio de voto por correio sem verificação de assinatura e identidade. Então, dessa forma, você potencializa esse problema de forma exponencial. Qualquer um pode mandar um envelope com voto para esse tipo de situação. Olha como é que fica. E aí você tem também com isso um outro fator que chegou lá, que muita gente viu, que era justamente isso, pessoas mortas votando. O que é isso? É a pessoa que morreu, não deu baixa no cadastro dela na sessão eleitoral lá, não sei o que lá. Deveria ser automático isso. No momento que você tirou a certidão de óbito, deveria tirar o nome lá da lista de eleitores. Mas a verdade é que muitas vezes não é automatizado assim. Então, você teria que fazer um outro processo. Então, a pessoa que já morreu continuava como um eleitor válido. Mas aí teve mais alguma coisa. Teve alguém que pegou o envelope daquela pessoa, preencheu e mandou. Pode ter sido o filho da pessoa, pode ter sido alguém que morava com ela. Pode ter sido alguma coisa de político aí, algum diretório fazendo maldade. Então, o problema todo é, se tivesse validação de assinatura e votação por correio fosse apenas mediante justificativa, como era antes, antes da eleição de 2020, isso teria sido uma situação muito menor. Porque você teria que mandar uma justificativa antes para a sessão eleitoral, para você receber aquele voto pelo correio, para você poder votar. Seria muito mais complicado fraudar o sistema. Como era na Covid, todo mundo recebeu o boleto, todo mundo recebeu o voto pelo correio, para poder votar quem quisesse pelo correio. E aí, claramente, isso deu problema. Para mim, está mais do que claro que foi isso que deu a vitória a Joe Biden nas eleições americanas. Mas, enfim, é o que eu falo para vocês. O pessoal preocupa muito com a questão da apuração. Não, esquece a apuração. A apuração tem muita gente prestando atenção para ter problema lá. Não só do lado de fora, como do lado de dentro. Então, é muito difícil ter esse tipo de coisa. Agora, cadastro de eleitores, meu amigo, isso o pessoal tem que prestar atenção. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.